Muito bom dia a todos, uma grande alegria estar aqui depois de um período de ausência e é sempre bom estar aqui com vocês. E realmente a energia desse ambiente é fantástica e aproveitemos para o nosso benefício. Eu tenho uma pergunta para vocês, duas. Alguém aqui tem computador, laptop, PC? Uma pessoa, um? Um? Dois? Três? Agora a segunda. E celular? Alguém tem? E nesse aparelho celular, por exemplo, computador também, às vezes a gente está utilizando e você quer mandar uma mensagem para alguém, aquela resposta que não quer calar, que você não tem paciência de esperar e, de repente, entra um update no seu, uma mensaginha lá. Estamos fazendo um update. Não desligue. Não desligue o seu celular. E, às vezes, até no meio da noite, tivemos um caso recente lá no quarto da minha casa, onde fica um computador que eu utilizo e até o meu sogro estava dormindo e aí, de repente, ele veio lá me chamar e ele falou, acho que tem alguma coisa com o seu computador aí, porque ele ligou sozinho. Acho que... E ele estava desligado, né? Aí eu fui lá ver, falei, será que tem coisa aí? Aí estava lá, instale os updates. Instalando os updates. Não desligue até que não termine. Então, acontece isso. Então, eu utilizei, eu vendo essas coisas aí chatas, depois, um dia, eu comecei a pensar, mas esse update que eu acho ruim, que veio me incomodar nesse momento, é algo útil para o aparelho, para o sistema, é algo natural do aparelho, que ele vai me beneficiar. Então, eu comecei a pensar se nós também não deveríamos fazer updates rotinamente. E eu acabei fazendo uma analogia sobre um update consciencial. o update que nós deveríamos fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui ler um pouco sobre o que é um update, essas coisas. Eu já tinha uma ideia, mas entrar, focar um pouquinho mais. Então, update, para o português, é atualização. Atualizar. O que é atualizar? Atualizar é trazer ao tempo atual, agora, informações, coisas, que estão velhas, que estão obsoletas. Então, a tecnologia, por exemplo, ela anda muito rápido. Muito rápido. Por isso que temos esses updates, essas atualizações, periodicamente. No mínimo, uma vez por semana. Então, isso aí é feito para que o sistema opere melhor. Então, eu trouxe algumas definições aqui sobre o update, no caso da informática. Ele é uma instalação periódica de um software. Eu sublinhei algumas palavras com a ideia de vocês ouvirem o que eu estou falando sobre a informática, sobre a tecnologia, e ver se alguma dessas coisas serve para nós. Então, eu sublinhei para que vocês prestem atenção e façam essa comparação e vejam se isso serve para nós também. como espíritos. Também em evolução, em progresso, como a tecnologia. Nunca para de evoluir. Nunca. E nós também. Nunca deveríamos parar de evoluir. Então, aí vocês veem se alguma dessas coisas servem para nós, né? Para vocês, que eu estou aqui também. Para mim serve, muito. Então, é uma instalação periódica de um software novo. Ou, novo, aprimorado, ou corrigido. Que substitui versões antigas do mesmo software. Está lá. Do mesmo programa. Ele vai trazer coisas novas. Coisas atuais. Atualizar o sistema operacional. Instala os programas mais recentes. Os utilitários do sistema e o software de segurança. Utilitários são programas que adicionam funcionalidade ao computador. Ou seja, aprimora aquilo. Melhora aquilo. Atualiza. Ou ajudam a ter um melhor desempenho do seu sistema, do seu computador. Os updates são geralmente fornecidos pelo editor do software. Sem custo adicional. A gente não paga. É grátis. É grátis. Não tem custo para nós. O que acontece se não for feito esses updates, essas atualizações? Seja no computador, ou seja no celular, ou em outros aparelhos que precisa de um software. O que acontece se não fizer? A função desses updates, como eu disse, é corrigir erros. Que às vezes o programador comete. O Windows, por exemplo, tinha muitos erros. Porque é algo novo. Algo que estão criando. Tentativa e erro. E nem sempre dá certo na primeira vez. Então, ele precisa ser utilizado, testado. E depois, então, às vezes vai aparecer problemas. Então, quem estiver utilizando vai ver esses problemas e vai falar para o programador. Aqui não está bom. Corrige. E se não for feito, não será corrigido. Não vai atualizar. e continuará, o sistema continuará com esses mesmos erros. Não tem jeito. Ele não se corrige se não for tomada uma iniciativa também. Então, a atualização, o update, ele corrige falhas de segurança. Sem eles, nossas informações pessoais que a gente tem aí, podem ser comprometidas. A gente vê isso aí sempre na mídia. Especialmente quando envolve celebridades. Então, eles têm um sistema vulnerável e outros vêm aí colher aquela informação e usam aquilo para humilhar as pessoas ou para tirar algum proveito. Então, existem programas que tentam impedir isso aí. E também, se não fizer, não vai corrigir conflitos. Como a gente viu. Ajuda a corrigir conflitos. Se não for feita essa atualização, não ajudará a corrigir conflitos com outros softwares e hardware. E se você não atualizar ou se esse sistema não for utilizado, ele vai causar problemas com outros programas do mesmo sistema. Então, é necessário. Isso acontece se não for feito o update. Então, eu fiz uma analogia. Computação, computador e nós. E eu achei algumas semelhanças. Por exemplo, na computação ou no celular, também é um computador, existe um hardware que é a parte material. A parte que você toca. A parte que você espanca. A parte que você chuta quando você não funciona do jeito que você quer. que você dá tapa, funciona. É seu hardware. É aquela parte que te permite extravasar às vezes porque aquele software, aquele sistema que está dentro não funciona do jeito que você quer. Então, o que você faz? Você vai quebrar o aparelho. E aí, adivinha o que vai acontecer? Ou você compra outro, gasta o seu dinheirinho ou fica sem. E o software? O software é a parte invisível. É a parte que você não vê. E é a parte que faz o aparelho, aquele bloco material de plástico e tal, funcionar. É que dá vida àquilo. Sem o software, ou que é um sistema, no caso da computação, um sistema operacional, aquele sistema é a alma do aparelho. é aquela que vai fazer os botões funcionarem, que vai fazer o teclado funcionar. Essa parte é invisível. Você pode espancar o seu computador naqueles momentos de fúria, você estraga o computador, mas você não vai estragar o software porque ele, você não consegue tocá-lo. Só a parte física, e ambos, como a gente vê, ambos estão em constante evolução, tanto a parte, o hardware que é o aparelho, como o software, ambos evoluam. Alguém se lembra, eu estava aqui nos Estados Unidos quando lançaram o telefone celular, e eu lembro até da primeira vez, foi num restaurante que eu vi aquilo. não sei se alguém viu. E era aquilo mesmo. Aí o rapaz estava lá, e ele estava na maior, eu falei, que será que é isso? Eu vi o cara lá, e estava ele sentado, uma moça na frente dele. Então, tinha uma jovem e ele, não sei qual era o relacionamento. E eu vi aquele tijolo, parecia um tijolo, cinza, do lado, e tocou, e o cara pegou. Era um tijolo mesmo, se você dá uma olhada naquilo. Aquele era bom porque era bom para musculação, dá para você fazer os dois. E eu falei, o que é isso? Aí depois, eu fiquei sabendo, era o celular, e vi outros. Aí, tinha um amigo meu que trabalhava, ele trouxe um. Falei, o que é isso? Ele falou, é o celular, agora você, é a novidade. Eu achei interessante aquilo. E, de repente, passa o tempo, com a evolução, começa, o tijolo começa a diminuir de tamanho, aí já era menor. E depois, veio aquele, os flip, aqueles lá que flipam, agora vai vir a Samsung, vai lançar um que dobra. Então, eles estão tudo em constante evolução, evolui a parte física e a parte interna, que é a alma do computador. E nós, no ser humano, nós também temos um corpo e um espírito, e o corpo é aquele também que a gente dá pancada. aquele que a gente quer estrangular, às vezes tenta e não dá certo, que a gente chuta, seja o software, o corpo alheio, ou seja o nosso, porque a gente também se maltrata muito. Então, nós temos essa parte do hardware. E o software, que é o espírito. Então, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. E estamos encarnados em um corpo físico e esse ser, esse espírito que nós somos, dá vida a esse corpo. Faz esse corpo funcionar. E esse corpo, assim como o software, como o hardware, ele é destrutível, ele se destrói com o tempo. ele se desgasta. Até um dia que não dá mais para utilizar. Aí o software, o espírito, ele deixa o corpo físico e ele passa, então, a uma outra fase de sua evolução. No caso, o nosso retorno ao mundo espiritual. Como sabemos, o espiritismo onde fica o mundo espiritual, todo o nosso retorno. É o outro lado da moeda. É uma outra sintonia. Sem necessariamente ter um endereço. É por todo lado. É o outro lado. E também, nosso corpo, nosso espírito, também estão em constante evolução. Quando a gente estuda a história da humanidade e do ser humano, a gente sabe, isso aí é provado, que nós viemos, esse corpo, ele foi moldado de corpos mais rústicos desde muito tempo atrás. Dois milhões e meio de anos atrás, segundo a última encontro, o último encontro, um brasileiro, porque a humanidade, vocês que gostam de estudar antropologia, a gente sabe que o ser humano, até agora, a gente sabe ou acredita-se que o ser humano, ele ganhou a sua autoconsciência, a sua consciência em algum lugar na África, no Quênia, naquela região, pelo menos onde estão os fósseis. E achavam, e de lá foi feita uma migração de pelo menos dois, agora acredita-se, há dois milhões e meio de anos. Então, acreditava que o primeiro ser humano, que é o nosso, de onde nós viemos, provavelmente até nós, naquela versão rústica daqueles, do tijolão, do celular, naquela época, nós mesmos, vindo de lá era o homem erectus, aquele que andou em pé ou nas duas patas. Primeiro, dois milhões e cem mil anos atrás. Só que agora, inclusive, foram dois brasileiros. Eles encontraram no Oriente Médio fósseis, restos de uma espécie anterior ao homus erectus, que é o homus habilis, o homo habilis, que era o homem que conseguia usar pedra já como um instrumento, pedra lascada para, utilizava-se talvez como uma ferramenta ou para procurar comida, cortar alguma coisa. Então, o homem, o homo habilis, pelo registro fóssil, ele existiu mais ou menos 500 mil anos antes do homo erectus e já foi encontrado. no Oriente Médio. Então, daí vão ter duas teorias. Ou ele nasceu na África e foi para lá, ou ele também apareceu em outros lugares, em outros pontos do planeta, não necessariamente lá. Mas esse é um assunto para a nossa próxima palestra. Podemos falar sobre isso aí. Então, estamos em constante evolução. Corpo físico, nós ainda deveremos evoluir futuramente. O corpo deve melhorar. Por exemplo, hoje existe uma água viva que ela não morre por causas naturais. Ela se regenera. Ela só deixa de existir se ela for comida por um outro peixe ou se alguém pegar, pegá-la e matá-la. Ela se regenera. Ela se regenera. A gente vê, por exemplo, o jacaré, aqui na Flórida tem bastante, o jacaré perde um dente e nasce outro. Tubarão também. Não ficam banguelas. Quando chegar esse tempo, vocês que são dentistas ou pensam em ser dentista vão ter que arrumar outra profissão. Porque não vai. O rabo da lagartixa, por exemplo, também. Então, existe. Já existe essa possibilidade. Nós mesmos. Doenças são curadas sem que nós saibamos. À noite, enquanto dormimos, por exemplo, porque o corpo precisa ter um período de relaxamento para que os anticorpos consigam trabalhar melhor e curar doenças, já são curadas doenças. Hoje, já vivemos há não muito longe, 100 anos, 200 anos atrás. A média de vida do ser humano era 40 anos. Hoje, já tem muitas pessoas com mais de 100 anos de idade. alimentação, exercício físico, essas coisas. E até a própria natureza, a própria evolução do corpo físico permite com que hoje nós vivamos mais tempo. obviamente, que quando terminarmos a nossa tarefa aqui, nós vamos deixar essa vida física. E isso pode acontecer com qualquer idade. Desde o primeiro dia de nascimento até 100, 110 anos. Então, ambos em evolução. Corpo e espírito. então, nós vimos nos updates, na atualização da computação, da informática, que quanto mais atualizado e avançado for o sistema operacional, melhor o funcionamento da máquina. Faz sentido ou não? E quanto mais antiquado e defeituoso, pior. E quanto mais atualizado e avançado for o espírito que anima o corpo, melhor o funcionamento de ambos. E quanto mais antiquado e defeituoso, pior. Faz sentido ou não? E nós, nesse trabalho de evolução, de melhorar, que é a nossa tarefa, nós precisamos ter isso em conta. A gente aprende no espiritismo e também existem estudos, feitos, sobretudo, os estudos sobre experiências de quase-morte. Que, quando, no caso da experiência de quase-morte, e isso, eu vi isso aí também, em pacientes terminais, o que acontece, e que, ambos os casos, eles corroboram o que o espiritismo nos ensina. Que, depois, que nós deixarmos o corpo físico, que a gente retornar para o mundo espiritual, nós vamos, pela nossa própria consciência, e também com o auxílio de espíritos mentores, outros espíritos, nós vamos rever como que nós passamos a última encarnação, e também outras. Porque a gente vem aqui com um projeto encarnatório que nós mesmos preparamos, e aí a gente vai, no nosso retorno, nós vamos avaliar e ver se nós fizemos tudo aquilo. Então, nós aprendemos no espiritismo que nós vamos ver, então, o que é que nós fizemos bem, o que é que nós fizemos mal, o que é que falta, o que é que deveríamos fazer para evoluir, e nós conscientemente pedimos a oportunidade de uma outra vida aqui, de um regresso, de uma outra encarnação. E isso nos é permitido, e nós voltamos para cá. E não lembramos de nada. Não temos a mínima ideia por que estamos aqui. Até, talvez, um período em nossas vidas, quando o vazio é tão grande, que você começa, então, a se questionar. quem eu sou, o que eu faço aqui. E aí vai ser nessas ocasiões que a gente, então, vai procurar alguma coisa, seja uma filosofia, seja uma religião, que possa nos dar um direcionamento, que possa nos fornecer algumas diretrizes para que a gente tente, então, ou trabalhe para preencher esse vazio, se não totalmente, pelo menos para amenizá-lo um pouco. Então, nós estamos aqui, mesmo que nós não saibamos conscientemente por que estamos aqui, intuitivamente, a gente sabe que é para a nossa melhora. A gente vem para cá sem manual, sem nada, sem saber como se vive a vida na Terra. A gente vai aprender, igual os programadores, tentativa e erro. A gente vai fazer o que a gente acha que é certo, muitas vezes não é certo, vai doer, porque dói. A gente vive sob uma lei de causa e efeito que não conseguimos escapar. E tudo que fizermos, toda a causa vai ter um efeito. não tem como fugir dessa. Não dá para subornar quem fez essa lei, não escapa. Então, é bom a gente ter consciência disso. Todo pensamento, toda ação vai ter uma reação. E ela vai, essa reação, essa consequência, ela vai ser, ela vai ser correspondente à causa. Se pensamentos, ações, sentimentos são bons, obviamente, que a lei é justa. Nós vamos receber o que é bom. Se é mau, vai vir. Então, nós temos o livre-arbítrio e nós podemos decidir, nós decidimos o que fazer. Nós temos tempo para pensar, para repensar no que é que nós vamos fazer. Muitas vezes, nós não pensamos na reação. a gente age por impulso e vai doer. Aí a gente vai procurar culpar alguma coisa, porque o ser humano não gosta de reconhecer o erro, que errou. Então, nós não podemos culpar ninguém. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de fazer diferente, mas nós não fizemos. Então, nós temos que ser o responsável pela consequência. Então, a gente, sabendo dessa lei, já em um nível de consciência já mais atualizado, nós vamos, então, evitar a todo custo tomar qualquer decisão que seja desagradável, cuja consequência seja desagradável para nós. nós já sabemos e depois a gente não pode então falar eu não sabia. Sabia sim, fez porque quis, escolheu, agora você tem. A conta chegou, tem que pagar. Não tem jeito. Tem uma frase muito bonita do Chico Xavier. aos outros, dou o direito de ser como queira. Devemos respeitar o livre-arbítrio. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Os updates, as atualizações, são geralmente fornecidos pelo editor do software. Nós somos o editor do software. Nós. não é Microsoft nem Macintosh, Apple. Nós somos eles. Nós é que escrevemos os nossos softwares. Nós é que temos que fornecer esse update, essa atualização. E para ser cada dia melhor, para fazer esse trabalho de evolutivo que nós nos comprometemos conosco mesmo a fazer, nós precisamos fazer esse update, atualização, periodicamente. Sempre. Sabendo que é para o nosso próprio bem, para melhor funcionamento. E é para nosso próprio bem-estar trabalhando com a melhor versão de nós mesmos. Com a versão mais atualizada. Você pega, por exemplo, a garotada hoje, elas estão sempre aí. Qual celular que você quer? É a versão mais atualizada, é a mais moderna, que é mais bonita, mais chique, mais elegante. Funciona melhor. Então, nós não conseguimos escapar de nós mesmos. A gente pode dormir no sofá quando brinca com a mulher, ou com o marido, ou colocar o marido no sofá. há separação. Eu não quero ficar com você hoje. Então, você separa, cada um vai para um canto. De nós, não tem jeito. Não escapamos de nós mesmos. Não há como. Sempre nos carregamos para todos os lugares, qualquer lugar que formos. Então, nós queremos ter a melhor companhia, a melhor versão de nós mesmos. porque a gente vive, a gente tem companhia de outras pessoas, porque a gente vive em sociedade. Então, a gente está sempre interagindo com pessoas. E é periodicamente, às vezes, cinco minutos com a pessoa, com o seu melhor amigo, você passa duas, três horas com ela. Com você, é 24 horas por dia. Não tem jeito. Até quando você está dormindo. Você está lá com seus sonhos, seus pesadelos, estudos, é você. Não escapa. Se vai dormir no sofá, você vai junto. Não se escapa, não tem jeito. Então, o que a gente quer? A gente quer a melhor versão nossa. Aquela que fala, puxa vida, como é gostoso ficar comigo. É bom. Por quê? Quando você chega a fazer isso, você conseguiu, você tem uma paz que é sua, uma harmonia que é sua. e você pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. E você estará feliz consigo mesmo, com a sua companhia. Então, o que nós vamos fazer em nossos updates? Um dos updates, das atualizações, é remover vírus. E tem, vocês já fizeram, quem tem um software de limpeza, o Avast, não sei, essas coisas. quando você põe lá, ele acha, às vezes tem lá 20, 30, 40, 50 vírus. E aí ele pergunta, você quer que conserta, quer que tira? Sim, põe, limpa, o computador funciona melhor. Então, tem vírus, tem muito, tem gente, tem gente no mundo, sobretudo esses geeks, esses meninos super, super inteligentes, que dominam a informática, que domina, são gênios da tecnologia, cujo trabalho diário é criar vírus para estragar computadores, programas de outros. Vivem disso e ganham dinheiro. Por isso. E o ser humano, tem alguém que, tem algum ser humano que também vive para causar problemas para outros? Não tem, não? alguém conhece? Então, esse é o trabalho. E aí, você tem que fazer o quê? Nós temos que criar em nós mesmos esses firewalls para não deixar o vírus entrar. Então, quais são os vírus que complicam a nossa vida? Aí, eu fiz uma listinha de alguns, tem mais. Por exemplo, o rancor é um vírus. Ele tira a paz, a ira, pior ainda, não é? o egoísmo. Medo. Nós não precisamos ter medo de nada. Aí, quando você pergunta para alguém qual é a pior coisa que poderia acontecer para você, ele já vai relacionar com a física, é morrer. Eu posso morrer. Então, quando você acredita na imortalidade, então, a gente já sabe que não tem necessidade de temer a morte, porque você não vai morrer. você vai sair daqui. Aí, você tem medo de fazer, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de me machucar, ou eu tenho medo que não der certo. E se der certo? como que você vai saber que alguma coisa não funciona se você não fizer? Um dia, eu estava viajando e estava minha esposa também, uma outra amiga, e acho que ela falou alguma coisa que ela não queria ir por lá, alguma coisa assim, porque ela temia se perder. Eu já viajei bastante em lugares que eu não conhecia. Eu falei para ela que ninguém se perde. Ninguém se perde. Nunca. O que acontece quando você vai em um lugar, você tem o endereço de alguém, você quer ir lá, mas você não acerta o caminho de imediato, nem com o seu GPS. Você apenas encontra rotas novas que não te levam à casa dela, daquela pessoa. Você encontra novos caminhos que não levam ao seu destino final. Você encontrou novos caminhos. Você pode encontrar uma oportunidade lá. Ou até mesmo o namorado, a namorada. Então, a gente não sabe por que está lá. Então, a gente nunca se perde. A gente encontra coisas novas que não dão certo, que não nos levam ao nosso destino ou aquilo que a gente... E a gente aprende com aquilo. Thomas Edison, que a gente tem a luz graças a ele, ficou anos para encontrar um filamento que permanecesse aceso, incandescente por um período de tempo que pudesse trazer luz àquele ambiente. Ele tentou tudo, até queimou bambu, foi coisa de bambu. Aí, o Ford era o vizinho dele. Em Fort Myers, o laboratório dele em Fort Myers. Ele é de Nova Jersey, mas ele tem um laboratório em Fort Myers. Se alguém for para lá, vale a pena ir visitar o laboratório dele. Aí, o Ford falou para ele, eu admiro a sua persistência, você já tentou mil maneiras de fazer essa... De falho, você falhou mais de mil vezes nessa lâmpada para fazer esse trem aí funcionar. Se tiver algum mineiro aqui para fazer esse trem iluminar. Ele falou, eu não falhei nenhuma, eu encontrei mil maneiras que a lâmpada não funciona. Eu só preciso de uma que funcione. Então, é a maneira que a gente vê as coisas. É a maneira de você ver as coisas. Então, não precisa temer nada, não. A gente sempre vai aprender coisas novas com os erros. Então, esses vírus aqui, que a gente precisa deletar já, eles são vírus que afetam a nossa alma e eles infeccionam a nossa existência. Eles nos infeccionam. E, por conseguinte, também pode ser contagioso e infeccionar outras pessoas, pelo menos periodicamente, até que não se tome os devidos medicamentos. Então, isso aqui também faz parte da nossa atualização. Chegar em casa, dar uma conhecer a si mesmo, conheça-te a ti mesmo, dar uma reflexionada, ver se a gente tem alguns desses vírus no nosso sistema operacional, porque nós somos, nós criamos o nosso software. Então, a gente vai ver se tem algum desses vírus aqui. e esse vírus vai fazer, ele vai prejudicar o funcionamento do software e do hardware, porque ele vai, ele pode causar problemas. Então, se a gente achar que tem algum, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, vai atualizar, vai removê-lo. Se possível, vamos remover todos. E a gente vai. E esse, esse agente, aí, o que nós vamos fazer aqui? Então, Então, nós vamos atualizar, você tira o que não presta do sistema e você coloca o que presta. Aquele que vai fazer ele funcionar melhor, vai dar mais agilidade, vai atualizar. Então, aqui, o que a gente faz? O que é que substitui? A gente substitui com o que aqueles vírus que a gente está atirando? A gente troca eles. A gente instala, faz um update com compaixão, com calma, benevolência. A gente vai instalando tudo isso aí no nosso software. Coragem, em vez de medo. Harmonia, abnegação, aceitar as coisas que vêm. Trabalhar sempre para que a gente não sofra, para que sejamos o mais feliz possível, mas nas adversidades que, às vezes, não temos muito controle, entender e até aceitar, em vez de reclamar. Faz parte, também, da nossa evolução. Generosidade, fazer o bem às pessoas, hábito de perdoar, tolerância. Então, esses são updates que a gente, fazendo periodicamente, vai ter. nós vamos ter um melhor funcionamento. Um software mais atualizado, um hardware mais harmonioso, menos defeituoso, e funcionando, tudo melhor. E, instalando esses updates, nós vamos reforçar o nosso sistema de segurança, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso sistema imunológico, com certeza, nossos sistemas mentais. E nós reduzimos os conflitos com os outros softwares, que nós temos esse intercâmbio quase que diário. Então, a gente reduz conflito, porque você está se atualizando, trazendo algo novo. e você vai ajudar a atualizar o software que está do seu lado aí também. Porque você está sendo bom para você. É visível a sua mudança. Você trabalha mais rápido, menos conflitoso. E também é contagioso. A paz contagia, a harmonia contagia, a alegria, a felicidade contagia. Mais do que o oposto. E a gente tem condição de fazer com que nosso sistema funcione dessa maneira. Aceitando que existe o vírus, entendendo e querendo mudar. Fazendo os esforços para atualizar. Nós curamos e prevenimos doenças físicas, porque a gente está eliminando o vírus. o vírus ele causa. Ele é um ser, também uma consciência em evolução, acreditem ou não, que não sabe direito o que está fazendo. Ele quer, se você quer saber o que um vírus ou uma bactéria faz no corpo, é o que a gente faz todo dia. Sabe o que eles estão fazendo no corpo com vírus e bactéria? Procurando comida. Ele quer comer. Por quê? Porque ele também tem um corpo, ele tem um espírito também bem rudimentar ainda, que precisa se manter. E onde é que ele acha comida? No corpo. Do homem, do animal, de tudo. Seres em evolução também. Só que faz mal. Aliás, nós temos mais vírus e bactéria em nosso corpo do que células. Dez vezes mais. Um quadrilhão de bactérias e vírus em nosso corpo. E nós temos cem trilhões de células. Nós somos compostos mais de vírus, bactérias, micro-organismos do que de células. Acredite ou não. Nós somos um mundo inteiro para esse quadrilhão desses vírus e bactérias dentro de nós. No corpo, eles nos ajudam. Eles são, eles não são nossos inimigos. Eles são nossos amigos. A nossa saúde depende dessas bactérias e micro-organismos. que estão aí trabalhando dentro de nós. Só que tem algumas que não vêm com boas intenções. Então, nos prejudica. Mas nós temos um sistema também imunológico. E nós, isso é a parte física. E nós temos também esses vírus da alma que a gente vai colocando. Que a gente tira, a gente pode eliminá-los de uma outra maneira. Com o nosso esforço. e nós curamos doenças emocionais, psicológicas, melhoramos relacionamentos, atraímos coisas positivas em nossas vidas. Porque a gente está colocando luz. A gente está emitindo luz. Então, você vai trazer luz, não trevas. As trevas que chegarem ao seu redor serão iluminadas por aquela sua luz. E assim, nós vamos semeando o melhor presente, uma vida presente, presente, melhor, mais saudável, mais alegre, mais feliz. E um melhor passado, aquelas lembranças que você adora relembrar. Que faz bem. Minhas lembranças são maravilhosas. Eu lembro da minha infância, da minha juventude, da minha... Faz tempo já. mas eu ainda me lembro. Com alegria, com saudades. Porque eu sempre me esforcei para fazer o melhor que eu pudesse. Então, eu tenho um presente que eu gosto muito, do meu presente. E é esse meu presente que vai fazer com que eu tenha lembranças que eu gosto de lembrar. E também esse meu presente, isso que vai acontecer, que está acontecendo comigo agora, é que vai me trazer um futuro. Melhor. Ou pior, depende de como eu ajo agora. Então, eu não gosto de sofrer, eu não gosto de dor, eu não gosto de desarmonia, eu não gosto dessas coisas. Então, eu me esforço todos os dias para não fazer nada que possa me trazer esses sentimentos desagradáveis por mim, porque eu sei. Eu sei que eu não gosto. E eu posso evitar. Então, eu tento evitar. Nem sempre você consegue 100%, mas dá para conseguir alguma coisa que te faz funcionar bem, em harmonia, sem conflitos. E é o que a gente quer, ou que deveria querer. Tem algum baiano aqui? Alguém já ouviu falar de Raul Seixas? Raul Seixas, alguém já ouviu falar? o maluco, beleza? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Até arrepia. Temos que nos atualizar. As opiniões que a gente tinha naquela época, hoje já não servem mais. É novo. Converse com os mileniais, com essa juventude que já vem com um conhecimento incrível. Vê a diferença. Agora é o veganismo. Ontem, minha filha, Gabriela, tem 18 anos. teve um festival de comida vegana em Kibiskein, lotou. Você foi? Alguém foi? Por quê? E aí pergunta para ela, por quê? O que é que vocês estão buscando no veganismo? Proteção ao animal. E não tem nada a ver com dieta, não. É uma consciência avançada, atualizada, de compaixão. Budismo ensinava isso. Compaixão com todos os seres sentientes. Não só o homem. Animais. E ela veio falar para a gente esse negócio de você come o ovo da galinha que foi criada solta, você está comendo o ovo da galinha, ela está lá por negócio. O dono, ele quer a galinha e ele serve para ela enquanto ela botar o ovo. Quando ela parar de botar, não serve mais. Vai para a panela. Aí a gente falando para ela, mas o ovo é bom, é saudável, é o melhor alimento que tem, mas para a galinha, não. Para ela, não é bom. Então, essa é uma nova consciência. Eu li recentemente, no Brasil até, jovens, os mileniais, com essa mentalidade atualizada com o software, a última versão, ou quase a última versão, trabalhando com os gerentes de 40, 50 anos. E sabe o que eles estão fazendo? É o contrário. Eles têm lá reuniões periódicas, o milenial falando para o chefe velho com as ideias obsoletas, o que eles querem e qual é a ideia deles. Então, quem vai se adaptar? Quem vai morrer? É o obsoleto. O obsoleto cai fora, não serve mais. Ele não serve mais. É igual o seu computador. Se ele não não aguenta, se for fraco, você não vai assistir vídeo nenhum, não entra, não serve. Então, nós, o nosso aparelho, ele é, faz tempo, né? Muitos, que faz mais tempo ainda. mas o software, ele pode ser atualizado. Não precisa ficar aquele velho. Põe os updates. Não vai funcionar muito bem, porque não tem jeito. O sistema tem que, né? O hardware precisa também estar em condições, mas já está uma melhora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui, dessa vida, com a versão mais atualizada que a gente conseguir de nós, da gente. Porque depois, quando a gente voltar para a fábrica, que a gente vier com um novo aparelho, então, a gente já vai poder ter esse sistema, o nosso software, o nosso espírito, mas a última versão, se a gente quiser. Não é necessariamente assim. Então, nós queremos ser essa metamorfose ambulante do Raul Seixas, habitando-nos ao tempo em que nós vivemos. A atualidade, atualizar. E nós queremos dar um basta à obsolescência consciencial. Não, deixa o velho, o velho acabou, foi ótimo quando a gente viveu aquele período. A gente vivia sem celular. Hoje não vive mais, é uma nova realidade. A nossa luta diária deve ser pela renovação, pelo combate à nossa ignorância. Nossos corpos neste século, nossa consciência deste século. A gente vê por aí no mundo, tem regiões, aqueles fundamentalistas, que o corpo está neste século. O software é de 800 anos atrás, ou mais, tem muitos disso. Então, nós não queremos isso, nós queremos nos atualizar o máximo possível. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que respeitar o livre-arbítrio de outros. Nós temos que aceitar as diferenças, porque nós gostamos do nosso livre-arbítrio, também respeitado. Nós vamos, assim, nos regenerando, construindo, dia após dia, a melhor versão de nós mesmos possível. Nós queremos ter essa melhor versão, cultivando o amor incondicional, agape. sentindo, sentimento que transcende as diferenças. A gente não vê, a gente vê todos os seres como nossos irmãos, como filhos de Deus, todos na mesma luta que nós estamos, tentando sobreviver, tentando ser o mais feliz possível com as condições que nós temos. Esse é esse sentimento que a gente quer cultivar e a gente quer oferecer. E é esse amor incondicional que nos ajuda a aproximarmos de Deus. Eu li isso aqui também, que eu achei muito bonito do Divaldo Franco. O que temos, nós deixamos. Tudo o que temos. Aquela moto nova, a BMW, com 50 prestações ainda para pagar. A casa, a casa, mais. No caso da minha, só falta 29 anos. Então, vai ficar. Minha esposa vai cuidar do pagamento. Todas essas coisas vão ficar. É bom. devemos. Tudo o que nós tivermos de bens materiais é um significado que nós trabalhamos para isso. E nós merecemos isso. Causa e efeito. Merecemos. Trabalhamos duro. Temos o direito. Desfrutamos. Nada há, nem que seja a prestação. Se tem dinheiro para pagar a prestação, ótimo. Se não tiver, sete anos com o nome sujo. Mas sete anos passa rápido. E cada sete anos é uma nova versão. Porque a gente tem, se você analisar a sua vida, a cada sete anos você muda. Voa. Para mim, já voaram vários. E depois você se acerta. Agora não vai voar mais, porque eu aprendi. Finalmente. Corte os cartões de crédito. E não peça nenhum mais. Então, o que é que nós queremos fazer? nós queremos levar daqui o melhor de nós. A versão mais atualizada que podemos conseguir nesta vida. Por quê? Porque o que somos, nós levamos. Para todos os lugares. Até para o outro mundo, acredite. e a gente sabe também, pelo que a gente aprende no Espiritismo, que vai doer até do outro lado. Quando a gente começar a rememorar o que fizemos aqui, não fizemos muito bem. Vai doer também. Vai ter remorso. Vai ter dor. Vai ter arrependimento. Então, nós não queremos isso. E nós já sabemos que nós vivemos sob essa lei de causa e efeito. Então, o que nós vamos fazer? Todos os dias. A melhor causa que a gente pode plantar, fazer, executar. para que nós possamos ter a contrapartida, a consequência, a mais agradável possível para nós. Então, trabalhando sempre com essa melhor versão atualizada nossa, nós vamos funcionar bem. Não só nós, mas todo aquele ambiente no qual a gente faz parte. A gente é mais agradável, se torna mais agradável para as pessoas. A gente inspira pessoas também, porque eles veem a nossa alegria. Veem que nós estamos bem. Então, é útil tanto para nós quanto para todos os seres com quem nós temos contato. Principalmente aqueles que nós temos mais contato. Aqueles que são mais próximos de nós. Pai, mãe, filho, filha, esposa, filhos, netos, todos. Esses que a gente, do nosso núcleo, que vieram conosco em família para ajudar um ou outro a evoluir. Então, a gente não consegue mudar ninguém. Ninguém. Você pode orientar. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Então, essa é a nossa tarefa diária. Mudar a nós mesmos para o melhor. Sempre. Porque nós seremos sempre o maior beneficiado nessa mudança. Muito obrigado. e a nossa tarefa. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto